E aí, Jay Carvalho aqui, mais uma vez para falar com você sobre o Abel Ferreira, sobre o nosso Palmeiras, né? Olha, hoje eu vi uma matéria engraçada, bem legal, que fala do Abel Ferreira superando a marca do Filipão. Vamos dar uma olhadinha? Ó, mas antes, deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito, ajuda muito. E comenta aí, o que você acha dessa superação ou da marca alcançada aí do Abel Ferreira em relação ao Filipão. Olha aí. Hum, o que nós temos aqui? Mais um recorde do Palmeiras. Abel supera a marca de Filipão na Libertadores. Tá aí. Tá aí, ó. A matéria trazendo que o Abel Ferreira, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir aqui um pouquinho mais. Tá um pouquinho difícil de ler aqui. Ok. Vamos voltar aqui? Bom, o português agora é o treinador com mais vitórias no comando do Verdão na competição sul-americana. E está próximo de entrar em outro top 5. Veja os números. Vamos lá. A épica vitória do Palmeiras sobre o Barcelona. Uau! Que vitória, né? Que loucura. Na noite da última quarta-feira no Allianz Parque, pela Comebol Libertadores, garantiu ao técnico Abel Ferreira mais um recorde no clube. Tá aí o Abel Ferreira falando na entrevista mais o nosso monstro, Gustavo Gomes, né? Tá meio engraçado jogando com aquela máscara, mas tá certinho, não tá ruim não. O triunfo que deu ao Verdão, classificação antecipada às oitavas de final do torneio, também isolou o treinador português como o mais vitorioso do século na competição sul-americana, superando Luiz Felipe Scolari. A cara do... Ele assusta geral, não é tudo? Esse cidadão, ele assusta a galera, rapaz. Os ladrões do apito, né? Já chegam tremendo diante dele. E a única arma deles é expulsar o Abel. É uma sacanagem que fazem, né? Agua Ferreira chegou a 24 vitórias no comando do Palmeiras em jogos válidos pela Comebol Libertadores. Superando os 23 triunfos conquistados por Luiz Felipe Scolari. Aqui está o ranking, vai estar abaixo, né? O técnico português atingiu o feito após 34 partidas disputadas com 43 contra 43 do Brasileiro, no caso do Felipão. Cara, que vitória louca, né? Que loucura. Eu não posso tocar o vídeo aqui na minha região. Técnicos do Palmeiras com mais vitórias em Libertadores. Primeiro, Abel Ferreira, 24 vitórias. Segundo, Luiz Felipe Scolari com 23. Terceiro, Vanderlei Luxemburgo com 13. Quarto, Oswaldo Brandão e Rubens Minelli com 7. Oswaldo Brandão é tão falado, tão popular, né? Deu tanta alegria nacionalmente pra gente, né? Mas na Libertadores, pela época, aquela época, os clubes brasileiros não tinham essa aptidão por Libertadores como tem hoje, né? Ou pelo menos da época aí do Felipão, do Luxemburgo, né? Pra cá. Então é isso aí, galera. Nós temos aí o nosso todo poderoso Abel Ferreira, né? Olha, olha a cara. O Abel Ferreira assustador, gente. Olha aí, galera. Deixa o seu like no vídeo. Compartilha aí o vídeo se você puder, tá bom? Deixa o seu comentário aí, vai me ajudar pra caramba. E quero dizer que eu acredito que esse ano vai dar palmeiras de novo, né? Nós vamos silvar seus hábitos, não nos arrancar, nos remover das competições. A gente vai ganhar pelo menos dois títulos desses daí, né? Eu estou confiante aí nessa Libertadores. A gente está desenvolvendo um trabalho muito sério, muito bonito, né? Um pouquinho diferente do ano passado, né? Estavam muitos gols saindo nos jogos que eram mais fáceis, né? Quando nós chegamos nos jogos mais difíceis, a coisa deu uma agarrada. Por exemplo, aquele jogo contra o Atlético Mineiro. Meu Deus, que sufoco, né? Expulsos. Nós tínhamos aí aquela zica de contusão e expulsões na Libertadores no ano passado. Esse ano está mais tranquilo. Graças a Deus, o Jailson foi expulso. A gente não precisou dele mais e espero não precisar do Jailson mais, né? E aí o Hendrik também entrou, né? Fez um gol muito bonito, muito legal. Ele merece fazer. Eu acho que o Abel devia usar ele mais, sim, é a minha opinião, né? Acho que o Hendrik está sendo preterido, né? Pra ter o Navarra em campo, pra ter Breno Lopes, Flaco Lopes. Eu acho que o Jack vai mudar no time, pra colocar uma característica diferente, quando não está mais o Rony, quando não está mais o Dudu em campo, deixa o Hendrik jogar, né? Por aí, talvez, uns 15, 20 minutos de cada jogo, né? Pra ele pegar aí o jeito da coisa, né? Estar com os profissionais. Mas o Abel não tem mesmo essa visão. Ele gosta de deixar o Hendrik fora. E isso, eu acho que o Abel é um grande treinador, um cara vencedor pra caramba. Mas ele é meio teimosão, às vezes, né? Entrar com o Navarra e deixar o Hendrik no banco é uma puta sacanagem. Com o torcedor, com o clube, com o Hendrik, né? E até mesmo com o Abel. Porque o dia que a casa cair, a gente vai criticar ele, vai criticar ele muito, né? Mas fica aqui o que eu penso do Hendrik, do Abel, do nosso Palmeiras, né? Que está muito bem. Olha, mais uma vez, deixa o like aí no vídeo. Deixa os seus comentários aí abaixo. E é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Um abraço.